Aos 53 anos, Maria Júlia carrega histórias de luta e dedicação à terra. Em Portel, a 270 quilômetros de Belém, no Pará, produz mandioca, feijão, abacaxi e tira o sustento da família. Mas a agricultora precisou superar o preconceito. Eu queria desenvolver um trabalho que eu já tinha um pouco de conhecimento através das ematéis, porém, por eu ser mulher, eu tive bastante dificuldade no começo. Hoje não tenho mais. No passado era só cuidar de menino e cozinhar. Agora é empreendedora. Bruna é de uma outra geração, mas também não tem medo de se arriscar. Aos 28 anos, administra uma agroindústria com os pais em Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu sou filha única. Acabei fazendo o caminho que muitos jovens fazem, de sair do interior e ir para a cidade. E quando eu cheguei nos grandes centros, eu descobri que aquilo ali não era para mim, que eu não me encaixava na realidade. Voltei para o interior, assumi a agroindústria. As histórias de Maria, Bruna e de outras mulheres brasileiras ganham destaque na campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. A campanha acontece em toda a América Latina e Caribe e tem como objetivo garantir direitos e valorizar as trabalhadoras rurais. No Brasil, são mais de 14 milhões de trabalhadoras rurais. Cerca de 45% dos produtos da agricultura familiar são plantados e colhidos pelas mãos femininas. Segundo dados do último censo agropecuário, mais de 12% dos estabelecimentos rurais tem mulheres como responsáveis. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário lidera a campanha no país. Uma página na internet reúne o material de divulgação e as histórias das agricultoras. Entre as ações previstas na campanha estão os mutirões para a emissão de documentos que este ano devem beneficiar 100 mil mulheres. Também será lançado em abril um edital para apoiar o empreendedorismo. Identificar projetos relacionados a mulheres e financiar assistência técnica para esse grupo de mulheres, financiar obras, investimentos, aspectos administrativos, a parte de comercialização, ou seja, realmente acompanhar e dar publicidade ao empreendedorismo da Morlé Rural no sentido de se buscar a produção, a comercialização e a organização para o aspecto produtivo.